Salve galera, seja bem-vindo de volta aqui no canal do DeneScience E cara, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai poder criar um vídeo aí em menos de um minuto E começar a ganhar dinheiro com o YouTube Isso tudo usando inteligência artificial aí Que é com base naquele chat GPT que vem dando muita polêmica aí nesses últimos tempos Beleza? Então fica até o final do vídeo que você vai ver como que se faz isso Bora lá! Então vamos lá, pra gente fazer um vídeo aí em menos de um minuto Usando inteligência artificial com tecnologia com base no chat GPT Se liga só, esse aplicativo aqui, provavelmente eles usam a API aí da OpenAI Pra fazer isso aqui, pra criação de conteúdo em menos de um minuto Então vamos lá, eu vou deixar o link pra vocês aí embaixo na descrição E eu vou logar aqui na ferramenta pra vocês verem como funciona É muito simples logar aqui com essa ferramenta aqui na Tomy, tá? Você faz o login com ela no Google, tá? E aqui ó, já tem alguns exemplos, tá? Que eu criei aqui E vamos lá, como faz pra criar um vídeo aí ou qualquer outro conteúdo em menos de um minuto? Se liga só, eu vou apertar Create E aí ele pede pra mim colocar aqui ó, do que que é a sua apresentação, tá? Então a gente pode digitar aqui qualquer coisa E eu coloquei aqui que na minha apresentação, eu coloquei que eu quero os três melhores jogadores do mundo E aí eu vou apertar Enter Se liga só Então ele vai começar a gerar aqui pra mim Com base no que eu coloquei E vai me dar o conteúdo aqui sobre o meu assunto É importante notar que ele coloca o conteúdo em inglês Ele não faz a tradução direta pro nosso idioma Mas depois basta você vir aqui e começar a traduzir esse texto que ele dá aqui pra gente E se liga só, ao mesmo tempo que ele vai criando o texto Ele vai criando as imagens, tá? Umas imagens únicas com tecnologia aí de inteligência artificial Então fica mais ou menos assim, ó Quer ver? Eu vou apresentar aqui, ó E ainda deu uma conclusão aqui da minha apresentação Então vamos lá Aqui, ó Jogadores de futebol The Best, os melhores do mundo Ele colocou aqui um título exclusivo Ele não colocou o meu título Eu coloquei os três melhores do mundo Ele mudou um pouco o título E aí colocou uma imagem aí que ele mesmo criou, né? E aí ele colocou aqui, ó Lionel Messi Lionel Messi Ele criou uma imagem do Messi totalmente diferente Mas é meio parecido, né? De camiseta do Barcelona E colocou um pouco sobre aqui o jogador Cristiano Ronaldo Esse aqui tá parecendo mais um Soares aí Com uma mistura de Cristiano Ronaldo Mas tá valendo, né? Ele colocou um texto aqui legal pra gente E aí, o Neymar Júnior Ele já também colocou aqui Sobre os três melhores jogadores E concluiu aqui, ó Falando um textinho aqui Sobre como esses jogadores Inspiram milhões de fãs aí e tal No mundo todo Beleza E aí, qual que é a parada? Aqui já criou as imagens, ó Com tudo pra gente Então a gente depois Só teria que colocar o áudio Então a gente vem aqui Copia esse texto E coloca ali outra ferramenta Que vai converter esse texto em áudio E aí a gente pega essa apresentação E sincroniza tudo Pra gerar um vídeo aí pra gente, tá? Então vou mostrar aqui como que faz Aí galera, existe outra ferramenta aqui Que é uma que vai colocar aí voz Uma voz legal aí Pro nosso vídeo Então como que a gente vai ver aqui, ó Então a gente vai fazer login nessa ferramenta E vai começar a criar o nosso vídeo Se liga só A tradução aqui, ó Vá de texto para fala Em um versátil cheirador de voz, tá? De voz Com inteligência artificial Também em inglês, tá? Ele não tem suporte ainda em português Mas se você quiser criar um canal dark aí Em conteúdo em inglês Eu acho que é até melhor também Porque com certeza vai dar mais view Já que você consegue atingir um público maior Então vamos lá Eu posso criar aqui um novo projeto Se liga só Eu vou colocar aqui Em branco E aqui eu vou colocar o meu título aqui, ó Esse título que ele gerou aqui pra mim Copiar E, beleza Vou colar ele aqui Eu quero transformar em vídeo Então vou colocar branco aqui Beleza E vou dar um create, tá? Ele vai começar a criar aqui o projeto pra mim E o que a gente vai fazer agora Eu vou copiar esses textos aqui Tá? Que a inteligência artificial tirou pra mim E vou colar aqui, ó Eu posso trocar o narrador, tá? Tem vários aqui Tem alguns que são pro Tem outros que são free, tá? Então você vai aqui E dá uma olhada aqui Nos narradores que existem Aqui dessa ferramenta Então eu vou colocar aqui o texto Vou colar Então paste Ok Deixa eu ver se copiou tudo Copiou E aí ele tá gerando aqui Beleza Aí eu vou lá de novo Eu passo o slide aqui, né? É só um exemplo, tá, galera? Não vou mostrar completo aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Então eu vou colocar aqui, ó Lionel Messi Vou copiar esse texto E vou colocar aqui Adicionar um novo bloco E colar aqui, ó Note que quando eu vou criando aqui Ele já vai colocando ali o áudio Então deixa eu ver aqui como que tá Script, parágrafo Entendi Então ele separa aqui, ó Tem as opções de separar Deixa eu ver como que isso fica Esse aqui é melhor Sem espaço Beleza Paste Colei Lionel Messi E aí ele vai falando E cada bloco aqui É uma fala que ele vai colocando aqui em áudio Então vamos lá Vou rodar aqui pra vocês verem Como que vai ficar Vocês viram aí como é que fica o texto, né? Convertido em voz E aí você vai criando aqui Colocando o seu texto E aí depois que você colocar todo o conteúdo E transformou em voz Você pode pegar essas imagens aqui E colocar no seu vídeo, tá? Você pode fazer Ele não deixa fazer o download aqui das imagens Quer dizer, do slide completo Então você vem aqui Usa o Windows Ferramenta de captura E aí você tira um print, ó E aí você tira um print, ó E vamos lá Tira um print Um novo Aqui, ó Tira um print Coloca Copia, né? E coloca lá no seu conteúdo Aqui, ó Em adicionar Aqui, ó Deixa eu ver se ele deixa adicionar Uma imagem Acho que deixa assim Deixa eu ver Na verdade eu tenho que salvar Essa imagem Então eu vou salvar ela aqui Pronto Eu coloquei a imagem, né? Eu salvei ela no meu computador E vou adicionar, ó Adicionar a timeline E aí você vai construindo aqui O seu vídeo, né? Aqui da parte do Lionel Messi Você encaixa Onde ele tá falando Lionel Messi E aí você vai Começando a fazer o seu vídeo Beleza? E depois Você vem aqui Exporta tudo aqui, ó Vídeo Formato MP4 E pronto Ou você também pode Exportar ele em formato de áudio Somente áudio E fazer um podcast Sei lá De repente E então é assim que se faz um vídeo aí É muito rápido Em menos de um minuto aí Você consegue fazer um vídeo, né? Em menos de um minuto Você consegue criar, né? O conteúdo E depois Você tem que editar o vídeo, claro Mas basicamente é isso Eu espero que você tenha gostado Vou ficando por aqui Forte abraço